Vamos de novo falar da operação Mandarim. A polícia prendeu na manhã de hoje empresários, crimes, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Eles são acusados desses crimes aí. E essas aí são imagens da operação que a gente teve, que foi deflagrada agora pela manhã. Ronaí de novo, direto da Delegacia Geral, com mais informações. Pois é, Simone, boa tarde mais uma vez. Vamos fazer um balanço de toda essa operação que resultou na prisão de empresários envolvidos aí suspeitos de participar da associação ao tráfico, tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Estou aqui ao lado do delegado Everton Ferre, que lhe dá a DEPRI, da Delegacia de Repressão e Repressão a Entorpecentes aqui no Estado do Piauí. A DEPRI, seja muito bem-vindo ao Bora Piauí. Boa tarde para o senhor. O que resultou essa operação? Tivemos aí envolvimento de empresários. O que a investigação aponta a respeito dos suspeitos? Bom, é uma investigação de 2018, né? Ela foi finalizada em partes hoje. Hoje cumprimos nove prisões. Dois deles estão já no sistema prisional, dentre eles o conhecido como Paulinho Chinês. Outras sete pessoas foram presas, dentre elas pessoas que declaram empresários. E gira em torno, obviamente, do tráfego, ligado diretamente ao Paulinho. E a associação a ele, através de dinheiro, de financiamento e a parte de lavagem de dinheiro também, focada em imóveis, né? Também. E pode ter os desdobramentos para outro tipo de utilização do dinheiro do crime. E que vão ser, estão sendo apurados dentro do inquérito, um inquérito muito fechado. Trabalho conjunto, inclusive, com a Polícia Federal. A partir de uma apreensão, esse ano, de um ônibus, os 145 quilos, que é ligado a esse grupo, né? 145 quilos de pasta base. Então, é uma ação exitosa das forças de segurança do Estado hoje, que culminou na prisão de nove pessoas. E, com certeza, o inquérito caminhará para novos desdobramentos. Muito bem. Obrigado, delegado Everton Ferrer, da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Do que se refere ao inquérito, né? Que está já bem robusto aí, resultando nessas apreensões. Vamos conversar com o delegado Tiago Silva, também, da DEPRI. Boa tarde, professor, delegado. Delegado, sobre o inquérito, a gente sabe que essas investigações vêm desde 2018. Já temos, assim, um desenho de como essa quadrilha atuava? Boa tarde. Sim. No inquérito foi demonstrado, de maneira robusta, a forma como essa associação para o tráfico estava montada. Quem era o responsável pela parte financeira, relativa à lavagem de dinheiro, quem colocava a mão na massa, digamos assim, realizando o transporte dos entorpecentes, trabalhando direto com as drogas. E, como informado na entrevista coletiva aqui, foi feito esse ataque. Além da apreensão de entorpecentes, que foram realizadas três grandes apreensões no período da investigação, foi feito um ataque a esse patrimônio dos investigados. Para se ter uma ideia, apenas com um deles foram sequestrados veículos, que, somado o valor de todos eles, a monta chega a mais de um milhão de reais. Muito bem. A partir de agora, também, novas prisões podem acontecer, podem surgir a partir dessas prisões? É, nós vamos analisar os interrogatórios, nós vamos analisar os dados que estão por vir do laboratório de lavagem de dinheiro, da nossa inteligência, da parte telemática, finalizar o inquérito dentro do prazo, encaminhar o judiciário e aguardar a participação dos demais agentes da persecução penal. Muito bem. Obrigado, delegado Tiago. Atualizando o nosso telespectador sobre esta operação. Qualquer informação, voltamos novamente. Obrigada, bom trabalho, viu? Para vocês, parabéns pelas informações, atualizando sempre os nossos ouvintes e internautas aqui do Bora.